Quando eu era assim, bem menor Não tive a fim, sei lá, de pensar em nós Agora eu sei, entendo melhor Vidente eu li, no céu vai por mim Somos corpo e alma Meu irmão, meu par Vai por mim Somos corpo e alma Meu irmão, meu par Quando a solidão se vedar em ti E o coração dançar Contar comigo Eu quero estar Viu a teu lado E acho que houver Junto a ti Feito corpo e alma Meu irmão, meu par Junto a ti Feito corpo e alma Meu irmão, meu par Sei que a vida vai Apronta E o que vier É azar A dois é fácil segurar Se Deus deixar Se Deus deixar Meu irmão, meu par Junto a ti Junto a ti Feito corpo e alma Meu irmão, meu par Meu irmão, meu par Meu irmão, meu par